Da galerinha, o jogo que estou trazendo aqui é Medal of Honor, Pacific Assault Ele está grátis na loja da Origin Jogos por conta da casa, só você ter uma conta lá Inicia o programinha da Origin E pega ele Na primeira vez que eu ia rodar no Windows 7, é meio esquisito Parece que não inicia legal, você tem que dar alguns altos Tá A configuração de som do jogo Ele sai com som muito alto, aqui eu baixei pra caramba A música eu zerei completamente Pai que dá algum problema com o YouTube Mas o som do jogo eu tive que baixar Basta Ninguém ainda está vivo naquele junte Não ia cumprir nisso se eu fosse você Ninguém de vocês novos sentiu que eu ia rodar? Uma palavra de advogado, faça agora Três semanas de maravilhas Isso é o que chamamos os novos Os atalhos do teclado Os atalhos do teclado é meio diferente Para puxar a mira Aperta o ALT Aperta o ALT Não é botão direito do mouse não, tem que apertar o ALT Aperta 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 a ALT Aperta o ALT Aperta a silêncio Aperta a limpeza Aperta Aperta a limpeza Aperta a limpeza Aperta o ALT É tipo assim, parece que os amigos são marcados com essa estrela, então eu estou assumindo o seguinte, se não tem estrela é inimigo, então eu estou atirando nele. O que é isso? 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 A tela do monitor ficou preta A tela do monitor ficou toda preta Não sei se é assim mesmo ou não Não sei não cara, não sei se isso aqui roda direito no Windows 7 não É jogo antigo, no Windows 7 Tá dando essas zicas ai Então por hora fica ai a dica O jogo ta grátis lá na ordem É só pegar, baixar e tal Se vai rodar direito Ai já não sei Pelo que eu to sentindo aqui acho que ta meia boca Isso ai Valeu, valeu Até mais Tchau 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 Tchau